Obrigado, obrigado pelo aplauso, obrigado. Sim, a vida inteira, você esperou um grande amor, e de triste até chorou, sem esperança de encontrar alguém. Fiquei sabendo, que eu também, andei sozinho, e sem ninguém pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho. E na tua estrada, não houve flor, foi só tristeza em mim. E em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar então, meu coração, não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui. E eu vou, buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou, olhar você, meu bem. Guardo meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. Guardo meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui. E eu vou, buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou, olhar você, meu bem. Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você. Tchau! E nunca mais eu vou deixar você tão aqui. E發, hein, eu vou deixar você para mim. E начiestens... E aí E aí Tchau.